Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG é o WalkerCraftKidro, pra você mais vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente Com a minigames, né? E hoje, mano, eu vou jogar aqui Uma joia pastinha da Skywars que junto com vocês Só que antes disso, eu quero avisar uma novidade Aqui pra você, pessoal, como vocês podem ver Eu não sei se vocês notaram ou não, né? Mas a minha skin Tá um pouco diferente, mano, resolvi dar Meio que uma atualizada nela, tá ligado? Porque eu já tava Meio que enjoado da versão antiga Da minha skin, beleza, mano? De alguns detalhes E tal, acho que eu não achava muito legal, pessoal Dos braços, da mão E tal, né? E eu vou mostrar A primeira coisa que eu atualizei aqui Galera, como vocês podem ver, a luva, mano Eu resolvi colocar uma luva meio que em 3D, tá ligado? Porque a minha antiga luva que eu usava Aqui na mão era meio que colada Na mão mesmo, né? Não ficava muito legal Agora essa nova versão do Minecraft Tem como a gente fazer isso aqui, né? Colocar uma luvinha bem da hora Bem legal aqui, né? Na nossa mão E tal, e é isso aí, mano Eu decidi usar esse recurso, né? Pra deixar uma Luva mais legalzinha, mais em 3D e tal E espero que vocês tenham gostado, pessoal Seguinte, mano, outra coisa que eu mudei também Na minha skin foi o cabelo, pessoal, não sei se você Isso vai dar pra vocês verem, ó Mas antigamente o meu cabelo era Era meio que quadrado, velho Assim, ó Na lateral aqui Agora eu coloquei Uns pixels a mais, né? Pra ficar Pra dar a impressão aqui, né? Que tá meio que penteado E é isso aí, mano E também no rosto da minha skin, mano Eu dei uma diferenciada no rosto da minha skin Eu não sei se vocês percebem muita coisa, mas É porque, tipo assim, velho Eles tinham uns pixels que não ficavam muito legais, tá ligado? Parecia que o rosto da minha skin tava sujo e tal Se bem que o rosto da minha skin é meio feinha mesmo, mano Mas, enfim, fazer o que, né? Eu decidi fazer assim, né? Desde o início do canal Eu não posso mudar muito, mano E é isso, mano Eu resolvi não mudar muito não, tá? A minha skin da... Da original, né? Da que eu tinha começado o canal Na verdade, pessoal A skin que eu tava usando antes Não era nem a original do canal, velho Na verdade ia ser uma outra mais feia ainda, mano Eu acho que qualquer dia eu vou trazer um vídeo Jogando a primeira skin aqui Que eu fiz aqui pro canal, né? Que ia ser a skin oficial e tals E é isso aí, mano Não sei quando eu vou fazer esse vídeo, né? Mas, enfim Onde eu vou fazer? E é isso aí, mano Agora vamos jogar mais uma faixinha da Skyrise aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal Dessa novidade aqui, tá? Então, deixe nos comentários aí Se vocês gostaram ou não Se vocês gostaram mais dessa skin aqui Ou a antiga, né? Na verdade, as duas são parecidas Mas eu achei que essa aqui ficou bem da hora E bem mais legal, né? Mais atualizada E é isso, mano Vamos entrar aqui numa partida Beleza, galera Pra cair aqui no mapa Robert, né? Vamos ver se consegue ganhar, mano Quer dizer, mapa Villa Robert, né? Acho que esse é o nome desse mapa Enfim, vamos tentar tacar essa opção speed aqui já na gente, mano Pra gente poder rushar pro Fist, né? Vamos que vamos, galera Espero que vocês tenham gostado A nossa nova skin aqui do canal, beleza, mano? Eu não quis mudar ela muito do... Da daqui era antes não, né? Pra não ficar um negócio... Ficar trocando a skin o tempo todo, parceiro Eu resolvi só dar uma atualizada nela Pra ficar mais da hora mais legal E menos o que tem de antes, né, mano? Vamos tentar matar essa aqui? Beleza? Vamos morrer, meu parça Meu Deus do céu, velho Vamos, meu parça Morre Morre, parceiro Beleza, morreu Agora eu te mato, meu parça Agora eu mato esse aqui também, mano Beleza, matei os dois Meu Deus O que é isso, velho? Vamos, meu parça Calma, 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 cara Calma, eu acabei de combar os dois aqui Você vai ser o próximo Você tem pra todo mundo Pode esperar na filha Tem pra todo mundo, mano Enfim, vamos pegar essas coisas daqui Beleza Vamos tentar matar esse cara aqui Que tá tentando matar esse outro cara aqui, mano Vamos morrer, meu parça Você tentou matar o maluco Mas você vai morrer antes dele Beleza, o cara meio que ficou lagado Agora eu vou tentar pegar esse cara aqui Que ele tava tentando pegar Eu acho que o cara se matou É, ele se matou e morreu sozinho Enfim Acho que tem um cara Não, não tem Vou tentar subir aqui Ali, ali Tem um cara aqui, mano Tá tentando matar ele Beleza, mano Meu Deus do céu O cara nem clica Mano Que isso, velho? Que combo foi esse? Oh my god, man Enfim Vamos tentar pegar esse cara aqui agora Meu Deus do céu, velho Morre, parceiro Morre, meu parça Vamos morrer, meu parça Vamos, meu parça Ah não, esse cara vai me matar, mano Se eu ficar aqui, esse cara vai me matar Nossa Deixa eu comer aqui Calma aí Agora eu vou matar ele Beleza, morreu Ótimo Agora falta só a gente matar Só mais um Pra gente poder ganhar a partida, né E é isso aí Vamos que vamos Cadê esse cara? Que bom que eu tenho uma bússola aqui, né Que eu posso saber onde ele tá Pra eu conseguir matar ele mais rápido Cadê esse cara, velho? Acho que ele tá em uma dessas ilhas Quer ver? Ah não Ele deve tá aqui embaixo, mano Acho que ele tá aqui embaixo Calma aí Ah não, ele tá ali do outro lado Deixa eu ver se alguém já pegou as coisas aqui Não, velho Não acredito não Tá, vou pegar esse arco aqui, né Que pode me ajudar Beleza Vou dar umas flechadas nele Só pra ele ficar meio que sem vida, né Ô meu parça Beleza Ele tá pedindo print, mano Vou tirar uma print com ele rapidão, né Antes de matar ele Ô meu parça Vai querer print, não? Vai, rapidão print Vamos lá, galera Vamos que vamos, né Só tirar uma print com ele rapidão Pra poder matar ele de boa E é isso Agora vamos tentar matar PVP Parceiro Eu já vou até avisar ele, galera Que eu vou ir pro PVP Vai perto de mim, meu parça Vai perto de mim, meu parça Vai perto de mim Ah, você vai fugir, meu parça Não, parceiro É pra você me encarar, pô Eu queria uma luta justa contigo Ô meu parça Ah, mano Vou matar logo esse cara O cara quer ficar correndo, pô Sacanagem Eu acho que ele tá com speed, velho Ele tá correndo pra caramba Mano Vem me encarar, meu parça Vai querer ficar fugindo, cara Ai meu Deus do céu, velho Mano Agora vai dar pra mim ir atrás dele, mano Eu vou tentar dar mais frechada nele Pô, meu parça Acabou que ele se matou, mano GG Opa, galera Cai aqui no mapa estéreo, né Vamos ver se consegue ganhar, mano Na última partida O cara acabou se matando, né Tendendo fugir de mim E foi isso Vamos ver se a nossa partida A gente consegue ganhar, né Que nem a última Vamos pegar as nossas coisas daqui Vamos equipar Boa Speed Nossa, eu olhei colocando água, mano Olha só o que eu tô fazendo, velho Nossa, eu quero me matar Olha só, galera O que eu tô fazendo Nossa, mano Meu Deus do céu Agora eu mato esse cara Beleza, meu parça Vai morrer Morre Beleza Beleza Caraca, o maluco ainda conseguiu Aceitar uma flecha nele Quando ele tava caindo no Void, mano Ô, louco, velho Enfim, vamos tentar pegar esse Enderpull Tentar matar esse cara aqui antes, velho Meu parça, vai morrer antes Meu Deus Olha o combo Mano Esse cara nem clicou em mim, mano Vocês viram que o cara nem clicou? Ô, louco, velho Enfim, vamos tentar rushar Não quero gastar mais Enderpull agora, não, mano Porque não é muito necessário, né Acho que depois vai ser um pouco mais necessário Nossa, não dei nada no cara Isso não foi muito bom Enfim, vou tentar subir aqui Pra ver se tem coisa aqui em cima ainda, né Esses caras não pegaram tudo Tô ligado aqui, subindo aqui, ó Fica bem de boa Morre, meu parça Morre, meu parça Morre, meu parça Morre Morre, meu parça Tentando fazer o que aqui, meu parça Calma aí Deixa eu colocar essa água aqui em mim Mano Que água... Meu Deus, que susto Mano, assim, ó Caraca, velho Como é que esse cara subiu aqui, mano? Nossa, eu dei só Acho que ele não conseguiu me irritar ainda, mano Ele tava atacando porção nele, né Calma aí Deixa eu pegar esse aqui Atacar em mim Já, já eu vou descer aqui, mano Deixa eu tapar esse aqui Pra não ter risco de... Ninguém chegar aqui Sem me combando Calma aí Cadê os caras? Aqui Fala aí, parceiro, beleza? Nossa, falei a hack Ah, meu parça Ah, não, não é hack não, mano Eu achei que fosse hack, mas não é não, velho Porque ele não tinha tomado knockback, vocês viram? Ele tinha que ter caído na primeira ali Tá, agora eu vou tentar matar esse outro cara Só que primeiro eu vou tentar saber onde ele tá, né Infelizmente não tem bússola Mas enfim, vou ter que improvisar Nossa, errei e fez essa MLG Calma aí Nossa, velho Ele se matou, mano Caraca Qual foi, parceiro? Eu queria ir te matar GG, mano E foi isso aí, mano Espero que tenha gostado, tá, mano? Espero que tenha gostado, realmente Essa nova skin aqui, mano Como vocês podem ver, ela ficou bem da hora Bem legal, velho Eu gostei muito desse detalhe da luva aqui que eu fiz Em estilo meio que 3D, tá Então espero que vocês tenham curtido também, tá E deixem nos comentários se vocês querem que eu continue com essa skin aqui Ou então com a minha antiga, né Que eu contava meio que enjoado nela Mas, né, se vocês quiserem que eu volte com ela Beleza, mano Enfim Espero que tenha gostado mesmo, tá Se gostaram desse vídeo, eu peço que deixe um like aí Inscreva-me quando você não for inscrito Ative o sininho de notificação e vídeos novos aqui no canal Caso você não for inscrito, tá Se inscreva e ative o sininho Pra você não perder nenhum vídeo aqui que eu postar aqui no canal E até a próxima Valeu Fui!